A gestão de uma força comercial com mais de 1.200 colaboradores presentes em agências caixa de todo o Brasil e que tem a missão de atuar na venda do portfólio completo da caixa asseguradora é um desafio que exige total aderência ao modelo comercial proposto, acompanhamento constante de metas e integração dos times. A PAR buscou uma solução tecnológica para responder ao desafio e a Salesforce foi a parceria escolhida. A Salesforce é uma empresa americana com foco em ferramentas de CRM e gestão da força de vendas, presente em mais de 150 mil empresas no mundo todo. Salesforce é a ferramenta que garante a padronização do modelo comercial da PAR e também será o portal de relacionamento para toda a força comercial. Do ASVEM ao diretor, todos estarão conectados na mesma ferramenta. A adoção da Salesforce permite o trabalho colaborativo e a interação online de toda a PAR, proporcionando o esclarecimento de dúvidas de forma imediata entre o ASVEM, seus gestores e as equipes da matriz. Com a ferramenta, garantimos a padronização e a visibilidade do cumprimento das agendas, com as rotinas previamente definidas como pontos de controle das equipes, áudio individual com o ASVEM para gestão dos resultados e programação de visitas às agências, que passa a ser definida de forma inteligente, com parâmetros previamente acordados e vigentes em todo o Brasil. Durante as visitas, é realizado o checklist, onde o gerente de vendas PAR avalia a atuação do ASVEM na agência. Cada gerente de relacionamento Caixa também faz sua avaliação sobre a contribuição do ASVEM para o alcance das metas e, em conjunto, Caixa e PAR definem os planos de ação orientados ao resultado. O resumo do checklist e dos planos é enviado automaticamente por e-mail a todos os envolvidos, incluindo os gerentes da agência, que podem acompanhar a evolução. Com a utilização dos diversos painéis disponíveis, é possível acompanhar todos os indicadores de performance da agência, com diferentes visões como resultados têm mais caixa, sustentabilidade e produção diária por produto, tudo isso na web, tablet ou celular. A ferramenta também conta com uma biblioteca onde estão armazenados todos os materiais necessários para a capacitação da força comercial e onde também é possível acompanhar como o conhecimento está sendo utilizado e disseminado. Nesse local, o ASVEM acessa as informações e as melhores práticas que precisa para estar cada vez mais preparado para a venda e para o atendimento ao cliente e à Caixa. A mobilidade da ferramenta Salesforce é a grande aliada para garantir a execução do modelo comercial da PAR. Todas as informações estão disponíveis na web e podem ser acessadas via desktop pelo ASVEM ou via tablet e celular pelo gerente SPAR, com os mais altos níveis de segurança. O portal do ASVEM, parte integrante da ferramenta Salesforce, permite acompanhar todos os indicadores da agência e também dá visibilidade às ações realizadas pelo ASVEM com foco no atingimento de metas. O portal também será um núcleo de desenvolvimento e avaliação do ASVEM, permitindo que cada gerente de vendas possa acompanhar e orientar seu time de forma remota, checando resultados, sugerindo ações e avaliando o desempenho de acordo com as competências PAR. É esse acompanhamento que permite a PAR identificar os futuros gerentes e aprimorar o seu modelo comercial. O portal foi desenvolvido para facilitar o cotidiano e tornar o ASVEM cada vez mais fundamental para o resultado de seguros da agência, com amplo conhecimento do Tem Mais Caixa e interação online com os times PAR. A Salesforce permite que o time comercial esteja mais informado, integrado e conectado, garantindo velocidade e eficácia na gestão para a superação dos resultados. Tudo isso online e na palma da mão. Transcrição e Legendas por Quintena Caixa Obrigado.